Quero um pouco de sua atenção em minha canção Vou fazer uma prece pra homenagear quem ajuda os artistas Meu ponto de vista eles muito merecem Através do rádio e televisão nossa profissão tem muito valor Quem pertence ao rádio e canal de TV tem que receber com muito amor Sai da discoteca, a programação vai pra mesa de som Para ser tocado e os elogios sai da locução E na direção está tudo aprovado Vou pedir agora ao nosso padroeiro Abençoe o roceiro e sua lavoura E peço também para livrar do mal Equipe total de todas as emissoras Através do rádio e televisão nossa profissão tem muito valor Quem pertence ao rádio e canal de TV tem que receber com muito amor Sai da discoteca, a programação vai pra mesa de som Para ser tocado e os elogios sai da locução E na direção está tudo aprovado Vou pedir agora ao nosso padroeiro Abençoe o roceiro e sua lavoura E peço também para livrar do mal A equipe total de todas as emissoras E na direção está tudo aprovado Porque,해 I terakat e a procurar do mal E na direção está tudo aprovado E na direção está tudo afim Obrigado.